Dororo Episódio 2 foi melhor que o primeiro? Será que vai manter a qualidade da obra original? Será? Se ligou falando isso agora! Fala galera! Evandro Fusari ou Evandro Dororo Fusari... Que piada de fome, né? Como vocês estão, meus amigos? Espero todos muito bem! Vamos trazer aqui um review de Dororo Episódio 2. Já assistiu? Se não assistiu, cuidado aí que pode ter alguns spoilers. Vou tentar me conter aí nesse queito de spoiler. Vou dar um review, uma resenha bem rapidinha. Porque eu vou trazer aqui mais algumas inspirações, umas obras que foram inspiradas em Dororo também como curiosidade. Vocês sabem que eu gosto sempre de colocar isso nos meus vídeos. Onde o autor se inspira ou qual obra foi inspirada por tal autor. E Dororo é uma fonte de referência para diversos autores. Então se liga aí, vamos lá! O capítulo abre aí mostrando um monge, aquele mesmo que aparece no primeiro episódio. Um monge cego e acaba encontrando um espírito, diga-se de passagem, bem feio, meio cabeçou ali. Que pergunta, você quer? E você fica com aquilo na cabeça. Será que é um demônio? Vai acontecer alguma coisa? Então temos a abertura. Aqui por falar nisso, a abertura e o encerramento de Dororo. É bem legal, hein? A música eu gostei bastante. E começamos ali esse segundo episódio com o Hyakimaru, que é o nome aí do nosso pequeno monstrinho. E o Dororo lá que está enchendo o saco dele, olha pra mim, não escuta, não enxerga. O Dororo é uma peste ali que está grudada no Hyakimaru. E eles estão caminhando por uma estradinha de terra onde o Hyakimaru também precisa comer. Vemos ali que ele tem algumas funções digestivas ainda. Não foi todo o seu organismo, todos os seus órgãos internos que foram retirados. Porque ele para pra comer e o Dororo acaba assando ali um peixe, ele comia cru. Era bem chucrão mesmo, né? Bem capitão do mato, o Hyakimaru. E o Dororo ali na estrada acabou vindo boatos de um vilarejo que estava sendo atacado por um monstro. E ele acaba levando o Hyakimaru, nosso samurai, pra matar esse monstro. E quem sabe fazer uma pequena fortuna aí de recompensa do pessoal lá do vilarejo. No vilarejo eles são recebidos até calorosamente pelos moradores que dizem que sim, vão pagar uma recompensa se eles matarem o monstro. E dizem que a líder da vila, que se chama Bandai, incrivelmente se chama Bandai, né? Ela está com a perna ferida e não podia recebê-los, mas depois faria uma visita. Eles então são levados a um alojamento onde ficam algum tempo ali, comem. E à noite recebem a visita daquela mesma figura misteriosa, aquele monstro, vamos chamar assim. Que badala um sino, porém Hyakimaru não ataca, não faz qualquer gesto pra atacar esse monstro. Então temos o nosso narrador explicando que o Hyakimaru apesar de não enxergar, não escutar nada. Ele consegue ver a alma das criaturas e a partir daqui ele sabe quem ele deve atacar e quem ele não deve. Então uma alma, uma alma pura, uma alma simples, geralmente ela é branca como a minha assim, né? Bem branquinha. E uma alma vermelha significa que é um yokai ou alguém com uma aura demoníaca ali no seu corpo aonde ele ataca. Então é por isso que ele se baseia. E fica esse mistério, por que ele não atacou esse espírito que estava badalando o sino? Todo mundo achando que era ele o demônio que o pessoal do vilarejo queria que matasse. E sim, era esse demônio, mas já vamos chegar nessa parte. Como o nosso samurai não faz nada, chega então o pessoal da vila ali e pergunta o que aconteceu. O Dororo diz que eles deixaram o demônio escapar por mais um dia e vão capturar, fique tranquilo. E então eles são levados a Bandai pra conhecer a líder da vila, onde ela está deitada numa cama e diz que machucou a sua perna. E o Hyakimaru em sua primeira reação é sacar a sua espada e tentar atacar essa mulher, uma bela mulher, diga-se de passagem. Porém, ele é impedido pelo pessoal da vila e jogado, preso dentro de um armazém. Ali ele encontra o velho monge que também foi preso, chegou nesse vilarejo. E o velho também é cego e enxerga as coisas da mesma forma que o Hyakimaru vendo o interior da alma das pessoas. Ele então dá mais uma breve explicação sobre isso pra Dororo. E eles são atacados dentro desse armazém ao qual o Hyakimaru reage rapidamente e acabam achando um poço onde eles conseguem escapar. E eles entram ali dentro de onde estava a líder do vilarejo e aí sim o bicho pega. Ela se mostra assim como um demônio, um yokai, que transformava a sua cauda naquela forma de mulher e enganou todo o pessoal do vilarejo. Na verdade, eles meio que trabalhavam pra ela porque eles pegavam viajantes e davam pra ela se alimentar, lógico, pra proteger todos os aldeãs ali do vilarejo. Então era uma coisa assim, come eles, mas não come, antes deles do que eu. E aí acaba rolando uma treta, acaba indo em direção à floresta onde Hyakimaru consegue derrotar aí esse yokai e volta uma parte do seu corpo ali. O que parece ser seu sistema circulatório. Como o episódio acaba nessa parte, não dá pra saber exatamente o que voltou. E o que diabos era aquele monstro cabeçudo que fica perguntando, você quer? Bem, ele aparece entre as árvores e badalo sim e pergunta a mesma coisa, você quer? E o Dororo vai averiguar o que tem lá e ele encontra todo o tesouro. Ele era um dos viajantes que morreu e se tornou um espírito. Mas aí como tinha muito dinheiro, seu dinheiro foi enterrado ali e ele acabou guiando novos viajantes para encontrar toda a sua fortuna. O cara do vilarejo ficou lá com uma mega vergonha por fazer tudo isso, mas vida que segue. E agora vamos ter a sequência. Será que vamos ter uma dupla de três aí? Será que o velho monge vai viajar com o Dororo? Eu vou depois fazer umas diferenças do mangá clássico com esse anime. Eu não assisti ainda o anime clássico, preciso pegar para ver se tem diferenças. Mas já me encantaram a bola que tem. E fica aqui algumas referências interessantes para vocês verem o estilo de luta. As armas de Yakimaru são muito parecidas com o que você vê, por exemplo, em Blade, a lâmina do Imortal, que tem diversas armas, o estilo de luta. Então fica aí uma referência para você bem legal. Outro personagem que foi referenciado, isso eu já li há muito tempo numa revista. Olha, antigassa, foi Haomaru de Samurai Shodown, Samurai Spirit. Se você jogou esse jogo, eu adorava. Haomaru era o meu personagem preferido de jogar, era o protagonista do jogo. E ele foi também inspirado em Yakimaru, que é o nosso personagem central, o pequeno monstro de Dororo. Não acaba por aí, muita gente também vinculou com Samurai X, com Rurone Kenshin. Então sim, tem diversas obras, a grande maioria aí de obras de samurais que vieram depois beberam um pouquinho da fonte de Dororo. E isso que a torna tão incrível. Então fica aguardando o episódio 3, vamos fazer mais algumas ligações depois. Eu não quero dar muitos spoilers para chegar mais coisas e ver se vai ter diferenças e variações para o mangá. Porque se tiver, a gente traz à tona aqui em um mega vídeo. Ok? Então, deixe o seu pequeno review aí do que você achou desse episódio aqui. Cuidado com o spoiler, cuidado, cuidado com o spoiler. Mas é isso aí galera, obrigado por assistirem. Fiquem ligados, hein? Até os próximos vídeos e fui.